Mr. Ball baleia o seu vizinho. O insolto aconteceu durante a noite do dia 14 de setembro de 2020, mas tornou-se público no dia 15 de setembro, como ilustra o vídeo de Fred Josias, onde revelou o programa Batidas, que foi por pouco que filmava o Mr. Ball saindo da 12ª Esquadra da Matola. Após balear na concha da perna esquerda o cidadão nacionalidade estrangeira de nome John Krenelos, no King Village, um dos condomínios mais luxuosos da cidade de Matola, em Maputo, humildemente, Mr. Ball fez a 12ª Esquadra, onde entregou-se por livre espontânea vontade. Causa do baleamento Segundo o programa de TV Batidas, apresentado por Fred Josias, Mr. Ball baleou seu vizinho porque estava a perturbar no condomínio. Infelizmente, o vizinho perturbou a casa errada, e Mr. Ball reagiu com um tiro no pé. Reações dos internautas. Os internautas não perdoaram o artista, onde fizeram memes, muitos memes mesmo, ao ponto de só se falar de assunto Mr. Ball e o vizinho baleado. E o outro também que deixou de aproveitar a boleia foi o Dopash, onde não perdoou o artista, satisfeou o meu cidadão, A.K.A. Ada snitch ass, POW, motherfucker, POW, Tive que mudar de introdução, já que sabe, estamos na onda dos tiroteios e baleamento. A mim também já mostraram que eu também posso, alright? E depois eu e aquela coisa, Nigga, vocês grão, não se aproximar de mim, de qualquer, nigga, you better get your ass out of my motherfucking face, alright? Better get your ass out of my motherfucking face, nigga, I ain't got time, I'm gonna kill your motherfucking ass. E depois agora qualquer gajo me irritou Meus vizinhos já sabem que não podem nada Porque, epá, aquela brincadeira Um irritou, toda a rua levou bala no pé Depois quando vocês chegam ali Ah, casa de dopas, lembra-se da casa de dopas Ah, é ali na rua dos coxos Todo mundo andar tipo chuta-chuta Motherfucker I'ma kill you, motherfucking ass So you better get your ass out of my motherfucking face Pow, 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 pow